Olá pessoal, tudo bem? Bom dia de novo! Hoje eu vou ensinar pra você, vou passar pra você a minha receita de mousse de maracujá. Essa receita é minha, exclusiva minha, tá? Eu é quem bolei essa receita. Então, ó, você vai precisar de 500 gramas de mascarpone, 500 gramas de quark, não sei o que é quark em português, tá gente? Mas é tipo coalhada, tá bom? Coalhada, 500 gramas, vou usar dois sachezinhos de polpa de maracujá e uns três ou quatro maracujás frescos, tá bom? Se você quiser usar só o maracujá fresco, você bate no liquidificador esse maracujá primeiro, que é pra triturar bem trituradinha as sementinhas dele, tá? Senão elas vão ficar inteirinhas. Eu vou usar a minha batedeira, porque o meu liquidificador de tal baté, ele desliga, ele esquenta o motor e desliga. E aí ele atrapalha a minha receita, porque esse quark, esse mascarpone e o leite condensado, ele precisa estar bem batido. Vou usar duas latas de leite condensado, porque eu quero fazer bastante mousse, porque tem o Reninho, tem o irmão dele e o meu mousse de maracujá, todo ano ele acaba e deixa o pessoal com gosto, quero mais. Então, esse ano eu vou fazer com duas latas de leite condensado pra render mais. Você batendo o seu maracujá no liquidificador antes, o seu mousse vai ficar com uma texturinha, que a hora que você coloca na boca, ele fica estalando, parece que ele tá caramelizado, porque fica, sabe? A sementinha fica toda trituradinha ali, fica parecendo que o seu mousse tá caramelizado, dá uma sensação deliciosa na hora de comer o mousse. Se você usar a polpa, o seu mousse vai ficar bem lisinho, tá bom? Eu gosto dos dois jeitos. Eu vou usar essa peça da máquina, tá? Da batedeira. Esqueci como é que fala o português, mas a produção aí sabe, vocês são danadinhas, vocês sabem tudo. Então, ó, eu vou colocar dentro da batedeira o quark. A ordem do fator não altera o resultado, tá bom? De preferência, deixa seu maracujá, sua polpa descongelar, tá? A minha tá congelada. Você deixa ela descongelar, mas também se não tiver de dar tempo, se tiver de última hora, pode fazer com ela congelada mesmo, que não vai dar muita diferença, não. Só bate bem batido, né? Bem batido mesmo. Vou colocar tudo aqui e já volto. Eu sei que vai ter gente falando assim, Ai, Cacau, mascarpone do Brasil é muito caro. Eu sei, viu? Mascarpone aqui é normal. Acho que meu marido pagou por essa embalagem de 250 gramas, por volta dos 4, 5 francos, no máximo. Não é igual aí não, tá, gente? Infelizmente. Mas você pode usar o seu creme de leite tradicional também, tá? No lugar do mascarpone. O mascarpone, na verdade, ele é um creme de leite bem denso, né? Bem concentrado mesmo. Você pode usar o seu creme de leite aí, tira só o soro. O creme de leite latinha, você tira só o soro. Ó, coloquei o mascarpone, o quark, agora eu vou colocar as duas latas de leite condensado. Vou ligar em potência máxima. Deixa bater. Deixa bater. Deixa bater. Deixa bater. A hora que eu falei do maracujá que você vai triturar no liquidificador, eu falei caramelizado? Não é caramelizado não, tá? É cristalizado. Parece que você tá... Parece que cristaliza a textura do mousse, fica cristalizado. É uma delícia. Eu bati no liquidificador e eu fiz os dois sachezinhos que eu achei que era pouco, tá? Agora ele vai ficar todo cristalizadinho. Pronto, gente. Eu só não sei se a minha tigela aqui vai caber, ó. Eu fiz... Eu dobrei a receita, né, esse ano, porque todo ano o povo fica... Ah, não, acabou o mousse. Ah, não, acabou o mousse. Meu gudinho tá pronto. Chega e manteiga derrete aqui. Vou deixar pra lamber um pouco, peraí. Vou colocar aqui. Quero lamber. Você não tá entendendo tanto que esse negócio é bom. Chega. Ó, deixa eu mostrar a textura pra vocês, ó. A luz não parece que tá muito boa. Olha isso, ó. Olha a textura, ó. Ó. Antes de ir pra geladeira, tá? Então, ó. Vamos colocar ele aqui. Vou pegar a câmera pra mostrar pra vocês de pertinho que ele fica todo pintadinho. Por conta das sementes que a gente bateu tudo no liquidificador pra friturar bem, tá? Não vai caber, não, Bibi. Olha, não cabe tudo aqui dentro, não. Vou ter que pegar uma outra vasilhinha pra colocar em outra vasilhinha. É bom que o restinho coloca, guarda, assim, na geladeira, né? Gente, é muito bom. Faz essa receita aí, tá? Vou lembrar mais uma vez que essa é uma receita que eu desenvolvi. E eu nunca mais fiz a receita tradicional, porque... E todo mundo que fez a minha receita até hoje falou cacau do céu. Hum, que delícia. Eu fiz. É maravilhosa. Até hoje não teve um que não falou que é maravilhoso, tá? Deixa eu mostrar vocês de pertinho. Vocês conseguem ver as pintinhas pretinhas da semente? Cacau, não machuca o dente na hora... Não. Não machuca, tá? É a semente do maracujá toda trituradinha no liquidificador. Pelo contrário, eu acho até mais gostoso. Agora, ó... Um, dois, três maracujás eu tenho aqui. Eu vou colocar um pouco da... Aqui por cima, ó. Só pra decorar. Identificar, né? Pessoal identificar. Que trata-se de um mousse de maracujá. Hum... Aí eu... Só pra decorar, ó. Eu coloco a... Ai, 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 caiu. Coloco a... A casquinha do maracujá aqui, ó. Vou pegar mais um. Hum... Que delícia. Não adianta. Esse aqui é o favorito da família. Por isso que esse ano eu resolvi dobrar a receita. Se a sua família é pequenininha, é só você e o marido, é só você e um filho, dois filhos... Você faz a metade, tá? 250 de bascarpont, 250 de quark, uma lata de leite condensado... E a polpa de maracujá, você pode colocar dois saquinhos. No caso aqui, todo maracujá que eu coloquei é como se fosse quatro saquinhos de polpa, tá? Como eu só tinha dois, eu misturei com a fruta. E olha aí. Pronto o nosso nosso maracujá. Hum... Olha a textura disso, gente. Não vou nem mexer aqui, não. Porque já tá prontinho. Mas olha isso. Olha essa textura. Ó. Nem foi pra geladeira ainda, ó. Nem foi pra geladeira ainda. Você sabe que agora ele vai quatro horas pra geladeira, pra ficar bem geladinho. E aí que essa texturinha endurece mais ainda. Gostou? Eu te garanto. Principalmente você aí, que é aquela pessoa que não gosta daqueles doces, que chega e dói aqui assim a mandíbula. Faz, porque é isso aqui que eu fiz, ó. É um doce maravilhoso, que não é enjoativo. Você começa a comer e você não quer parar mais, porque ele não é enjoativo. Igual a receita tradicional de mousse de maracujá, que é uma delícia, mas é muito doce, que chega e dói, tá? Hum... Mua! Joinha, você que gostou. Negativo, você que diz que não gostou. Só não deixe de avaliar o vídeo, tá? E pra você que não vai mais voltar por aqui, eu te desejo desde já um feliz Natal. Dingam bell, dingam bell, acabou o papel. Não faz mais, gente. Eu amo esse aqui. Quem fizer, por favor, se não for pedir demais, volta aqui e me conta o que você achou, tá? Tchau, meus amores.